Uma manutenção periódica no esgoto de um condomínio residencial Foi assim que um feto humano foi descoberto por prestadores de serviço dentro da tubulação no bairro Recreio dos Bandeirantes De acordo com o registro policial, uma empresa de limpeza foi chamada neste condomínio e durante o serviço de desentupimento foi localizado um amontoado de tecido semelhante a lenços umedecidos e dentro dele estava o feto A polícia foi acionada e compareceu no local Nós fomos acionados, comparecemos com o perito criminal e na caixa de esgoto de alguns blocos, de dois blocos do condomínio foi encontrado um saco que estava entupido, por isso estava sendo higienizado foi encontrado um saco plástico no interior do qual um corpo de um feto humano com características humanas A suspeita principal é de que o feto tenha sido jogado fora após o aborto O que tudo indica, o feto foi descartado realmente na rede de esgoto Agora, a questão do aborto pode ter sido ocorrido por causas naturais sem natureza criminal e aí o feto foi descartado Para definir a questão da tipificação criminal nós vamos ter que definir o tempo de gestação isso vai ser feito lá no IML de Belo Horizonte E se o abortamento foi intencional, aí tem o crime de aborto mais a ocultação de cadáver Está sujeito às penas desses dois crimes, pena de prisão mas não são penas muito altas e será processada criminalmente caso isso se confirme Segundo o boletim de ocorrência, a síndica do condomínio informou que o último desentupimento realizado na tubulação do prédio aconteceu no dia 23 de abril, há menos de um mês A partir desse dado, a Polícia Civil investiga também há quanto tempo o feto já estaria no local Segundo nos informou a administração do condomínio no dia 23 de abril foi feita a última higienização do esgoto Agora, então nós partimos dessa data em diante para definir aí quem são as pessoas que nós vamos entrar em contato O feto deve seguir para o IML de Belo Horizonte onde a polícia será capaz de coletar mais detalhes sobre a morte Então, esse corpo foi arrecadado, foi trazido para o IML de Uberaba mas como demanda exames mais aprofundados, mais complexos vai ser encaminhado para o IML de Belo Horizonte onde será realizado o exame antropológico para definir o tempo de gestação, o sexo do bebê e, eventualmente, a causa da morte